Com a abertura da nova sede do SENAC, unidade aqui de Francisco Beltrão, o número e as opções de cursos profissionalizantes foi ampliado. Eu vou conversar agora com a Graziele, que é a gerente aqui da unidade de Francisco Beltrão. Graziele, explica aí como que está, quais são esses cursos, né, que as pessoas poderão estar participando agora a partir de julho. Então, o SENAC está com muitas oportunidades, estamos trabalhando com duas novas áreas, que é a área de beleza e gastronomia, que nós sabemos que tem muita oportunidade no mercado de trabalho para as pessoas que têm essa qualificação. Então, o SENAC está ofertando, nesse momento, para o mês de julho, turmas de manicure e pedicure, as inscrições já estão abertas, duas turmas, manhã e tarde, as inscrições são totalmente gratuitas, né, fazem parte do programa SENAC de gratuidade. Também temos o cabeleireiro assistente e na área de gastronomia vamos ter uma novidade, o pizzaiolo. Então, quem gosta dessa área de gastronomia vai ter a oportunidade, para setembro temos também o auxiliar de cozinha. Além dessas áreas, há também as tradicionais, né, na área de informática? Isso, nós temos mais duas turmas que estão programadas para início em julho, que é o vendedor e também o auxiliar administrativo. Nós temos também programados mais para frente o operador de computador, então são várias turmas dentro da área de gestão e comércio também. Além dessa área, há outra modalidade, né, o Pronatec, que são bolsas, né, que vocês oferecem para a população. Isso, a diferença, então, do programa de gratuidade com o Pronatec, é que o Pronatec é uma parceria com o governo federal, onde o governo nos paga para ofertar cursos de forma gratuita. E o aluno, inclusive, recebe uma bolsa auxílio, então essa é a oportunidade que os alunos têm. Nesse momento, nós estamos ofertando turmas para a SEED, que é a Secretaria de Educação, então, específico para alunos do ensino médio, temos o curso de auxiliar administrativo e de vendedor. A partir de quando? A partir de agosto. As inscrições já estão abertas, a partir de 5 de agosto iniciam os cursos. E, além desses cursos, tem mais uma porção aí na área da saúde. Isso, nós trabalhamos também com cursos técnicos. Hoje, o SENAC oferta o técnico em enfermagem, que é uma referência aqui na região. A maioria dos profissionais da região são formados pelo SENAC. Esse é um curso pago, mas que o aluno tem condições de, já a partir de 6 meses, trabalhar e conseguir, com o próprio trabalho, com as próprias oportunidades, pagar o curso. Então, o técnico em enfermagem, a partir de 29 de julho. E com toda essa estrutura aí, os profissionais, futuros profissionais, podem aprender um pouco mais e colocar na prática todo esse conhecimento. Isso, o principal foco do SENAC é a qualificação profissional. Então, a gente tem os laboratórios para que o aluno tenha, na prática, a experiência e saia pronto para o mercado de trabalho. A gente sabe que os empresários ainda nos procuram muito por falta de pessoas qualificadas. Então, saindo do SENAC, com o certificado do SENAC, com certeza vai ter a parte prática, além da teoria, e vai sair pronto aí para buscar novas oportunidades. E aí E aí E aí E aí